Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher a Samaria para tirar a água e Jesus disse, pegue de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tu conhecestes o dom de Deus e quem é que te pede dar-nos de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde e o pulso é conto. De onde vai chegar a água viva? Por acaso, és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas que beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe bebo se tornará dele uma fonte de água que joga para a vida eterna. A mulher disse Jesus, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e volta aqui. A mulher respondeu, eu não tenho marido, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem que não tens marido, pois tivesse cinco maridos e o Espírito que o que tens agora não é teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus, Senhor, veja que és o profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós disseis que em Jerusalém é que deve ser adorado. Diz-lhe Jesus, acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste mundo, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação de Deus. Mas está chegando a hora, e é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade. De fato, veja são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorar o Pai em Espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, sempre que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar, quando Ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Diz-lhe Jesus, sou eu que estou falando contigo. Palavra da salvação do Pai. Amém.